Nessa sexta-feira santa e no sábado de Aleluia, a prefeitura promove o espetáculo A Paixão de Cristo, Mistérios da Fé. A apresentação acontece no Ginásio de Esportes, às 19h, com entrada gratuita. Neste ano, mais de 180 atores vão dar a vida a um dos espetáculos mais clássicos do mundo. O ginásio vai se transformar em uma cidade cenográfica com detalhes impressionantes para mostrar os últimos momentos de Jesus. Venha você também assistir. E não se esqueça de chegar com 30 minutos de antecedência. Itapv. Minha cidade, minha paixão.